Música Exatamente 3 anos e 2 meses depois da sua inauguração, a loja Le Charme mudou de endereço e nesse sábado 15 de junho de 2019, reinaugurou em sua sede própria, com muito mais espaço, modernidade e qualidade no atendimento. A nova Le Charme é fruto do esforço da empresária Ângela Cristina Comunello, que tem no esposo Luciano Rossoni e na filha Renata, o suporte necessário para o seu empreendedorismo. Com certeza que é um sucesso nosso, é devido aos nossos clientes e a equipe maravilhosa que a gente tem, que todas trabalharam muito para a gente colocar isso aqui na ordem que ficou. Entrou aqui e veio uma joalha diferente, né? Veio uma joalha diferente, foi projetado pensando nos mínimos detalhes para ter um melhor atendimento para os nossos clientes. O casal veio de Santa Catarina e aportou em Joar há cerca de 10 anos, ele como gerente da agência local do Sicred e ela como mãe, dona de casa e vendedora porta a porta de produtos de beleza. Agarro e determinação de Ângela foram fundamentais para o crescimento do negócio, que chegou ao ponto de entenderem que era importante abrir uma loja, para que a clientela tivesse um local de referência para buscar os produtos. A loja Le Charme foi inaugurada em 16 de abril de 2016, em um espaço alugado, localizado na Avenida Rio Arinos. Porém, com o aumento das vendas, a Le Charme precisou ampliar seu estoque e buscar novas opções para o seu público consumidor, o que fez com que o casal comprasse um prédio ao lado, reformasse e adequasse o novo espaço para atender a demanda exigida pelas clientes. O show de notícias acompanhou com exclusividade toda a movimentação da inauguração e você acompanha aqui os detalhes e alguns depoimentos. Olha, ela ficou maravilhosa, o investimento foi ótimo, viu? E isso vai atrair muito o público, porque a mulherada quer o glamour, quer tudo isso que está aqui. E a qualidade dos produtos, a gente vê além do design, né? Exatamente, a Ângela está com umas marcas bem legais, muito boas, aliás, né? Produtos de ótima qualidade. Nossa, como dizia, é uma loja aí de cidade de capital, né? Que está aqui na nossa cidade. Parabenizar a Ângela Luciano por esse investimento que fizeram aqui, né? Porque a nossa cidade merece e precisa de pessoas que venham para investir bonito, assim. Está muito linda a loja, parabéns para eles. E assim, o pessoal falou, o comércio investindo, automaticamente a cidade muda também, né? Fica com um astral diferente, né? Claro, quando o comércio investe, né? A cidade muda, né? Fica com outra cara, melhora, né? Dá prazer de estar aqui hoje. Estou muito feliz por ela estar acreditando na nossa cidade, porque em tão pouco tempo ela já mudou, a loja já melhorou quanto, né? Então isso é sinal que trabalhando certinho, tudo dá. Bom, primeiro, eu sou muito amigo do Luciano. Admiro a história dele, que se compara com a nossa. É uma pessoa que veio do sul praticamente sem muito recurso. Então eu estou aqui para prestigiar o evento, certo? Até que sou amigo dele. A minha esposa, a nossa família é muito parceira, muito amigo deles. E eu só queria... Estou aqui, um ambiente totalmente feminino, mas como existe essa parceria, eu estou aqui para prestigiar e dar os parabéns e desejar boa sorte para a nova Le Charme. E aí 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 E aí